E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, estamos aqui no Controle 2 para discutir um assunto recente. Eu li hoje a notícia, hoje dia, em que esse vídeo vai pro ar. Através do UOL Jogos, vai ter um link na descrição pra reportagem. A notícia é a seguinte, a pirataria começou no Playstation 4. Então, bom, como que funciona? Não vou descrever assim muito bem, vocês podem ler mais a respeito. Mas basicamente, a pirataria no Playstation 4, ela, pra você piratear os jogos, você cria no seu Playstation o clone de um outro Playstation 4. Isso é feito através de um Raspberry Pi, que é uma plataforma super simples. É um PC extremamente simples e ele consegue fazer esse processo de clonagem. E aí você adquire vários jogos sem pagar por eles oficialmente. Falando, quais são as repercussões disso? Bom, muita gente vai passar a não mais comprar o original e sim comprar o pirata. Essa é a parte da notícia do Playstation 4. O que eu queria falar com vocês é um pouco além disso. Porque essa parte da pirataria vai evoluir, a Sony vai tentar banir os jogadores, provavelmente, vai tentar, através de patches do sistema, impedir que as pessoas usem o pirata. Ou que elas não possam mais jogar online e por aí vai. Mas eu queria ir um pouco além disso. Pessoal, pirataria é errado. Ponto. Isso é fato. Mas como que a gente impede a pirataria, ou como que a gente tenta fazer com que ela seja feita em menor escala, de forma que a pessoa que tá comprando o original se sinta bem. De forma que a gente impeça as pessoas de comprar o pirata, no sentido de estimular ela a ter o original. Então, pô, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Isso aqui é um Beyond Two Souls de Playstation 3. Versão brasileira. É desanimador abrir a caixinha e olhar isso. Vou mostrar pra vocês um The Order, que é do Play 4, a versão brasileira. Desanimador. Vou fazer a comparação com o gringo porque isso aí é importante. Nenhuma diferença. Continua sendo desanimador. Quando eu era moleque, lá vê os papos de velho. Quando eu era moleque, eu comprava um jogo, eu abria a caixinha e tinha um manual super caprichado. E o disco ou a fita eram lindos. Por que que hoje em dia a gente tem isso, cara? Essa porcaria que você abre, não tem nenhum manual. Isso desestimula o cara a comprar jogo, velho. Faz um negócio caprichado. Você compra um jogo caprichado, você tem orgulho daquilo. Você olha e fala, cara, que animal. Ó, o Pedro colocou aqui pra mim, de lado. O Pedro é o meu câmera e assessor de assuntos aleatórios. Isso aqui é um jogo de Sega CD. É um lunar. Olha o capricho disso aqui, velho. Tem até uma paradinha aqui pra você manter o disco no lugar. Você abre, tem um baita de um manual caprichado. Que é até difícil de tirar de tão grosso que ele é, velho. Então, assim, custa caprichar, cara. A diferença de custo vai ser mínima. Se isso aqui custa um, dois dólares a mais por produção, eu tô exagerando. Isso que esse manual aqui é em preto e branco. Tem manual que era colorido na época. Então, pô, se você faz um manualzinho decente, uma apresentação bonita do jogo, você já tá dando muito valor pro cara que tá comprando o original. E, enfim, não é só isso que eu queria falar. Eu acho que cabe a Sony e as outras desenvolvedoras, publishers, produtoras de consoles, fazerem jogos mais caprichados. Pro cara que compra o original, ficar orgulhoso daquilo que ele tá comprando. E ver valor em pagar um preço mais caro no jogo, ao invés de comprar uma parada baratinha. Jogos, a gente pensa, putz, eles custam muito caro. Mas o custo de produção de um jogo é altíssimo. É altíssimo. A gente tem, literalmente, milhares de pessoas envolvidas em alguns jogos. Porque são centenas de pessoas no desenvolvimento e na parte de dentro da desenvolvedora. E aí são mais centenas de pessoas na parte da publisher. E as publishers, normalmente, contratam empresas de fora pra fazer o marketing e relações públicas de um jogo. Então, é caríssimo desenvolver um jogo. Você não pode pensar, ah, o custo desse jogo é o custo da caixinha, mais o custo do manual e do disco. Isso é o que eu pensava quando era criança. Eu não era muito inteligente. Talvez você também ainda esteja com essa cabeça que eu tinha quando era criança. E sem ofensas, tô falando isso na boa. Mas o custo disso aqui, o grande custo disso aqui, é desenvolver esse disco. É desenvolver o jogo que tá aqui dentro. É o cara que trabalha ali 8, 10, 12 horas por dia programando. É o cara que fica 10 horas no escritório e quando chega em casa continua pensando na história do jogo. É o cara que cuida da jogabilidade. É o músico que faz a trilha sonora. E esses caras trabalham muito e por muito tempo. E essas pessoas, às vezes, não são nem bem remuneradas. Mas fazem isso porque gostam. Os caras top são bem remunerados. E fazem isso porque eles gostam. E eles merecem ganhar bem. Então o custo de um jogo é muito alto. Quando você começa a comprar o pirata, você tá prejudicando bastante as empresas. Porque não dá pra dizer que todo mundo que jogou pirata teria comprado o original. Mas se 20% que comprou pirata tivesse comprado o original, se não existisse a pirataria, já é muito. Às vezes é a diferença de um jogo ser rentável ou não e da gente ganhar uma sequência ou não. Então eu tô defendendo aqui as publishers, as desenvolvedoras e sendo contra a pirataria. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a pirataria, ela estimula o mercado de games. Porque a pirataria, ela tem que forçar a indústria oficial de games a ser melhor. A diminuir os preços, a fazer um jogo mais caprichado, como eu mostrei pra vocês. a lançar jogos melhor finalizados, oferecer DLC grátis. A pirataria tem que forçar o mercado ficar mais competitivo e o resultado final ser melhor. A pirataria também estimula uma coisa importante, cara. As pessoas a gostarem de jogos. Eu, quando era moleque, usei muito jogo pirata. Eu não gosto de falar isso. Hoje em dia, e já há muito tempo, eu tenho condições de ter originais, eu só compro originais. Isso desde que eu morava no Brasil. Mas, quando eu não tinha nenhuma condição de ter um jogo original, eu comprava pirata. E, o que eu fiz? A partir do momento que eu tive condições de comprar o original, eu voltei atrás e comprei vários jogos que eu já tinha originais, pra ter na minha biblioteca de jogos o jogo original. E, mais do que isso, hoje eu só compro o original, estimula as pessoas a comprarem o original. Mas, se eu não tivesse usado o pirata, será que eu teria o conhecimento ou a paixão por games que eu tenho hoje em dia? Talvez não. Então, as publishers precisam pensar nisso. Elas precisam estimular o cara a comprar o original, precisa, de certa forma, combater a pirataria, mas precisa compreender o papel que a pirataria faz, principalmente nos países em desenvolvimento, que é um papel de estimular o moleque que compra o original a quando ele tiver dinheiro, que compra o pirata, desculpa, a quando tiver dinheiro comprar o original. Então, a gente tem que colocar vários pesos nessa balança. É um assunto complicado. Mas eu queria só botar a cabeça de vocês pra pensar que a pirataria vai muito além daquilo que a gente vê de óbvio. Ah, o cara que compra o pirata, ele tá deixando de comprar o original. Não é isso. Nem todo jogo, o cara que pega o pirata, pegaria o original. Enfim, é tudo isso que eu falei. Comentem aí o que vocês acham do assunto. Se vocês se sentirem à vontade, digam se vocês usam ou não o pirata e por que vocês usam. Digam se vocês que usam o pirata se teriam o original, se o jogo fosse mais caprichado, se vocês tivessem mais dinheiro e por aí vai. E, bom, tem todo o lance de jogo digital. Eu prefiro comprar a mídia física porque isso aqui, se daqui a 30 anos meu Playstation 4 funcionar ainda, isso aqui roda. Daqui a 30 anos, se eu tiver comprado a versão digital, será que eu consigo fazer o download de novo? Tenho minhas dúvidas. Enfim, galera, obrigado pela atenção de todos. Conto muito com vocês comentando esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um gostei. Deixem aí um favorito. Cliquem no link da notícia do Uol Jogos. Foi através deles que eu descobri esse assunto todo, que gerou um vídeo. Inclusive o jornalista que compartilhou comigo o link é um amigo meu, que é o Pablo. A matéria não é do Pablo, mas de qualquer forma é uma matéria bem interessante. Espero que a Sony se pronuncie a respeito da pirataria no Playstation 4. Vamos ver se vai acontecer o mesmo com o Xbox One. Talvez aconteça. Se acontecer, não vai ser ruim, porque aí a Microsoft tem que entregar produtos mais convincentes para os proprietários de Xbox One, para as pessoas comprarem o jogo original e um jogo mais caprichado. Espero eu. E galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.